Meckie, Meckie, família, daqui fala o Pertador de Notícias. Atenção, é o Pertador de Notícias, Paulo de Almeida, diz que a polícia do MPLA é das 5 melhores do continente africano. João Lourenço elogia o papel da polícia na estabilidade social e garantia da legalidade. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora, no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maniga. E a família, segundo chega aqui o site, né, ali o posto adeus, Paulo de Almeida, né, de Almeida, diz que a polícia do MPLA é das 5 melhores do continente africano. Isso foi, qual é o ranking? Ele se baseia em que dados? Hã? Pfff, meu Deus. A polícia do MPLA figura entre os melhores do continente africano. O comandante-geral da polícia do MPLA, né, comissário-geral Paulo Gaspar de Almeida, afirmou, né, que a polícia figura entre as 5 melhores mais referenciada do continente africano faz-se a sua organização, preparação e sentido de missão. Ele tá se baseando em que hackam esse idiota aí? Paulo de Almeida falava num ato do central das comemorações do 45º aniversário da corporação. Disse que a qualidade agrangeada deve ser participação do asseguramento de eventos mundiais, né, e do continente africano em particular, bem como devido à formação de algumas forças policiais congêneres, né. Estas ações internacionais da polícia agrangearam a admiração e confiança de países e organizações internacionais que têm vindo a estimular propostas para a participação da polícia do MPLA em missões de manutenção de paz nas Nações Unidas e da União Africana, referiu o comandante-geral. Meu Deus, esses são muito burros, esses senhores. Eu não penso aqui, não estamos mais naquele tempo dos nossos pais, né. Epa, sinceramente, vocês são um cão de merdas, idiotas, tá entendendo? E aqui é assim, mano, tá entendendo? Esses caras não merecem o nosso respeito, nem um pingo, tá entendendo? Fonte de Lua Pastanejo. E a família, agora, afirmandfreeworld.org, escreve aqui que, né, Presidente elogia o papel da polícia do MPLA na estabilidade social e garantia da legalidade, né. O presidente angolano João Lourenço enalteceu a missão da polícia do MPLA, que cumpre 45 anos, não, é o quadragismo quarto aniversário destacando o seu papel como garante da legalidade institucional, integridade territorial e segurança e estabilidade social. Mano, até, sinceramente, oh mano, eu não gosto de ler essas coisas, coisas de burrice, tá entendendo? Vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's go. Numa mensagem de felicitações dirigida à APNA, João Lourenço, também comandante em chefe das Forças Armadas, realça que esta força tem vindo a cumprir a sua honrosa e elevada missão, fiel ao espírito de defesa da paz, da integridade territorial, da segurança e estabilidade social e de garantia de legalidade institucional. Criada poucos meses depois da independência, a polícia nacional tem sido criticada nos últimos tempos pelo uso excessivo de força na repressão de manifestações, sendo o caso mais recente os incidentes na Vila Mineira de Cafufo de que resultaram várias mortes devido a uma alegada invasão de uma esquadra, que o governo classificou como um ato de rebelião. João Lourenço, que destaca a modernização e melhoria da formação dos efetivos da PNA, superando a falta de meios, de equipamentos e efetivos dos primeiros anos, sublinha que as forças policiais se têm dotado de meios cada vez mais sofisticados e eficazes para exercer uma grande variedade de funções na defesa da ordem pública e da vida e bens dos cidadãos. O presidente da república conclui a mensagem exaltando a memória dos que deram as suas vidas pela pátria e expressando solidariedade às famílias dos efetivos que nestas quatro décadas e meia perderam as suas vidas no exercício da sua nobre missão. Também o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência da República, General, Pedro Sebastião, felicitou a PNA, hoje, em Luanda, discursando no ato central das comemorações do 28 de fevereiro, que tiveram lugar no Instituto Superior de Ciências Policiais. Mostrou, no entanto, preocupação com situações que mancham a corporação face a registros de má atuação policial, encorajando os efetivos a responder à altura das suas responsabilidades, enquanto detentores de meios para impor a ordem e a segurança pública lá onde ela for ferida. É a nossa tarefa que deve ser exercida e cumprida sem paternalismo e muito menos sem acesso, que podem desvirtuar a essência da vossa missão que, de resto é muito bem sublinhada no lema, pela ordem e pela paz ao serviço da nação, concluiu também General das Forças Armadas Angolanas, citado na página oficial de Facebook da PNA Pedro Sebastião, que representou, na ocasião, João Louresso, destacou o papel da polícia também a nível da cooperação internacional, com a participação no processo de formação e preparação profissional, nos seus estabelecimentos de ensino e centros de formação de efetivos policiais de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Namíbia, Zâmbia, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial e República Centro-Africana. E a família, o vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, você não sabia de saber a partir de nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família dos santos, para aprender a família dentro, a família de ela continua, os nossos contatos para a parceria, divulgação e educação, estão na descrição dos nossos vídeos. Graças a Deus pela opinião, que é muito importante, até o próximo vídeo, até a TV que chega até você, até a TV que não vai ajudar, você vai ligar.